E a gente volta a falar agora da movimentação dos goianos na Black Friday. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, esse ano são esperados que 100 milhões de brasileiros aproveitem esta sexta-feira para fazer alguma compra. Em Goiás, uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, mostra que a Black Friday deve movimentar 379 milhões de reais no mercado goianiense. Nessa rede de supermercados, as promoções começaram na semana passada, com o Esquenta Black Friday e vão até domingo. Nessa semana da Black Friday, que geralmente é na sexta-feira, nós já saímos antecipados. Saímos com ofertas fortíssimas na quinta-feira, ontem. Você tem uma base onde nós crescemos duplo dígito aqui. Teve lojas em clientes, em frequência de clientes, cresceu até triplo dígito. E em vendas, duplo dígito. Isso para a gente é excelente. As promoções vão desde o setor de carnes até o bazar. Preços mais em conta que chamaram a atenção dos consumidores. Aqui eu vim para ver e estou vendo que é verdade. Está compensando. Eu venho de longe para pegar isso aqui, essa promoção. Vim lá do Vale do Sonho. O estudo da CDL aponta ainda que 49% da população economicamente ativa da capital pretende comprar produtos nesta data. Crescimento de 20 pontos percentuais em relação à Black Friday do ano passado. Nessa loja, a Black Friday começou ontem e já superou as expectativas. O plano dessa rede de lojas era ter um crescimento de 25% a 30% nas vendas em relação ao ano passado. Mas só ontem, na pré-Black Friday, houve um aumento de 50%. Confirmando os dados da Câmara de Dirigentes Logistas, que apontou uma maior confiança do consumidor nessa época de promoções. A batedeira eu já comprei, agora eu vou ver a televisão. O que a gente tem escutado muito nas lojas é que o consumidor, não só o consumidor, mas os próprios colaboradores da empresa, é que a mudança política que teve, as pessoas estão passando a acreditar mais de novo. Acreditar que eles vão ter estabilidade no emprego, acreditar que a economia vai melhorar e o salário pode ter uma melhoria também para o próximo ano. Então as coisas estão se encaixando para que a gente tenha um 2019 espetacular, porque o Black Friday está sinalizando isso. O setor de telefonia e eletro tem sido os mais procurados por aqui. A dona Eunice e o seu Antônio aproveitaram a promoção da televisão 4K de 50 polegadas. Eu fiz pesquisa antes, né? Tá, tá em conta. Tá bom. Vai realizar o sonho de uma televisão grandona em casa? Com certeza, positivo. Que sai todo mundo vivo dessa, né? Porque tem gente puxando cabelo para conseguir um televisor, como nós mostramos aí com preço bem abaixo do que é vigorado. Será que todos estão praticando isso? O Marcos Rosa, gerente de fiscalização do PROCON em Goiás, está aqui com a gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Valdivar. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. A grande dúvida é essa. Tem muito lojista que bota o preço lá em cima e no dia da Black Friday volta ao normal? O que nós temos observado nessa edição de 2018 é que muitas empresas estavam anunciando um determinado produto por um determinado preço, ou seja, fora da promoção. Entretanto, dentro da promoção, ele apenas colocou uma plaquinha de um suposto desconto, entretanto, com o mesmo preço que estava sendo praticado anteriormente. Além disso, também nós estamos fazendo um monitoramento, inclusive, em lojas físicas, quanto virtuais, com o objetivo de inibir qualquer conduta infrativa contra as normas de defesa do consumidor. Bom, e essa fiscalização que vocês estão fazendo, percebendo que há uma propaganda enganosa, o que o PROCON faz? Nós orientamos ao consumidor que fique atento. Caso ele constate qualquer indício de irregularidade, é interessante que ele denuncie, reporte ao PROCON Goiás para que nós possamos tomar as medidas pagivas. Como é que ele vai perceber isso? No primeiro momento, nós até orientamos ao consumidor que sempre faça a pesquisa, de forma antecipada. E nós temos observado que os consumidores têm adotado essa prática. Então, antes, possivelmente, ele fez a coleta do preço do produto, que, porventura, ele deseja adquirir dentro da promoção, e agora, quando ele retornar no estabelecimento e verificar que o estabelecimento possivelmente aumentou o preço para simular um suposto desconto, ou então está falando que o produto está com desconto, entretanto, com o mesmo preço anterior, isso aí o consumidor já tem a convicção de que tem algo errado. Agora, isso tudo veio dos Estados Unidos, e lá, realmente, os preços caem bastante. Bom seria se aqui também fosse assim, um preço honesto em promoção, mas não é, e o consumidor deve ficar muito atento. Mas ele está mais observador em comparar os valores e cobrar também? Exatamente. Tanto o consumidor está mais exigente de quais são os direitos que ele já possui, e, inclusive, nós temos observado que, de um modo geral, até mesmo está sendo mudada essa cultura de tentar passar a perna no consumidor. Nós temos observado, inclusive, que, em comparação com o ano de 2017, a quantidade de autuações reduziu bastante. Entretanto, ressalto que nós estamos fazendo o trabalho de fiscalização durante o dia todo, e caso nós venhamos a constatar irregularidades, a empresa será autuada. A pessoa denuncia onde? Qual o telefone? Como é que ela faz? Caso o consumidor constate qualquer indício de irregularidade, basta ele ligar no telefone 32017124, para aquele consumidor que está no interior do Estado, e para o consumidor que está em Goiânia ou na região metropolitana, basta ligar no telefone 151. Entretanto, eu faço questão de ressaltar que, para aquele consumidor que, porventura, não conseguiu fazer uma pesquisa antecipada, entre no site do PROCON Goiás, que a pesquisa que nós fizemos, nós divulgamos, para que o consumidor possa ter uma base de preço da maioria dos produtos. E dá tempo ainda, né? Exatamente. E algo que também é importante, que existe em âmbito estadual, uma lei de número 19607, que obriga todos os estabelecimentos comerciais a disponibilizar ao consumidor uma relação dos preços dos produtos que fazem parte de promoção. E caso o consumidor solicite e a empresa não disponibilize, orientamos que denuncie também. Marcos Rosa, gerente de fiscalização do PROCON Goiás, boa tarde, obrigado. Nós é que agradecemos por esse espaço aberto, e também parabenizamos a vocês por abordarem esse assunto que é de grande relevância, e principalmente para o consumidor, como também para o fornecedor. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada.